Olá, tô de volta. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Obrigado de coração por você ter chegado até aqui. Meu cara, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te contar algumas situações que você deve evitar na sua vida, porque essas situações transformam você num cara triste e pra baixo. Só que a gente começar o vídeo de hoje, cara, eu já quero pedir pra você se inscrever no canal e se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Ajude o canal a crescer. E se você quiser evolução de fato pra sua vida, vai lá embaixo agora e baixa o meu e-book gratuito Como Ser Um Homem Moderno. Esse e-book vai tornar você um cara ainda mais incrível do que você já é. Eu vou deixar o link lá embaixo pra você baixar. Então, mano, comenta lá, é papo reto, vamos embora pro conteúdo. Primeiro item que transforma você num cara triste, pra baixo e desanimado é sofrer por antecipação. Meu caro, não sofra por antecipação. O homem sábio, ele deixa as notícias tanto boas quanto ruins virem nas horas certas. Eu vou te contar uma história que aconteceu com um professor meu. O cara fez um exame cardiológico. Daí, ele abriu o exame e começou a pesquisar no Google pra saber qual problema que ele tinha. Ele ficou neurado porque o Dr. Google falou pra ele que ele iria morrer e que o problema dele era sério. Ele passou a sexta, o sábado e o domingo neurado. Na segunda pela manhã, quando ele foi ao médico, o médico dele disse pra ele assim Olha meu caro, você provavelmente tem isso desde criança, disso você não morre. O seu organismo já está adaptado. Ou seja, o cara sofreu o fim de semana inteiro, na sexta, no sábado e no domingo pra chegar segunda-feira e o médico falar que não tem nada a ver. Os estudos mostram que 90% das coisas que você pensa pro futuro, elas não acontecem. E os 10% que acontecem, 5% não acontecem da forma que você pensou pra você. Pare de sofrer por antecipação. Não deixe a sua ansiedade acabar com você. Segunda coisa que deixa o homem muito triste no dia dele é quando ele não aprende a desapegar do desnecessário. Se desapegue, meu caro, deixe de lado as pessoas desnecessárias, os objetivos desnecessários, os pensamentos desnecessários. Eu posso apostar que muitos caras que me assistem agora estão sofrendo por mulheres que não querem eles, que mentem pra eles, que não são boas pra eles e que até falam mal deles. E eles estão aí sofrendo em relacionamentos porque eles não conseguem desapegar. Isso vale tanto pra homens quanto pra mulheres. É importante demais na vida de cada um de vocês que vocês aprendam a desapegar do desnecessário. É importante você saber terminar um ciclo pra que outro comece na sua vida. Se você não se livrar do que não é importante pra você, se você não souber pelo menos deixar de lado o que não é importante pra você e focar no principal, você sofre. Terceira coisa que transforma o dia do homem numa tristeza sem fim é quando ele começa a ficar tempo demais nas redes sociais. Passam horas, dias, meses, anos e o cara não arruma nada na vida dele. Os estudos mostram que quem passa tempo demais nas redes sociais, essa pessoa tende a ficar pra baixo, deprimido e até se isolar socialmente. Saiba o que você acessa nas redes sociais. Saiba o que é importante pra você. Saiba diferenciar o que você deve saber e o que você não deve saber. Perda de tempo em demasia nas redes sociais, projetos inacabados por você não saber o que você faz no seu dia transforma você numa pessoa triste. Quarta coisa é quando o cara se alimenta mal. Os estudos mostram que a pessoa que se alimenta mal, ele tende a ficar ansioso e até deprimido. E tem outro detalhe muito importante. Um homem que se alimenta mal, ele tende a provocar processos inflamatórios no cérebro dele. Ele não usa bem o cérebro dele e, consequentemente, ele passa a não pensar direito. E não pensar direito faz você não ter bons resultados no seu dia. E, consequentemente, você fica mais pra baixo. O não pensar direito faz o seu dia não ser produtivo. Você não alcança o que você quer e, consequentemente, você entristece. Quinto item, e não menos importante, que deixa o seu dia muito triste, muito mal. É quando o cara é viciado em masturbação e em pornografia. Quando você acessa muitos sites pornográficos, vê muitas mulheres nuas, sexo de tudo quanto é jeito, vê muita coisa ali, muitas imagens e tudo, ele inunda o cérebro dele de dopamina. E, consequentemente, o cérebro desse cara fica dessensibilizado. Um cara viciado em pornografia e em masturbação. De tanto o cérebro dele estar dessensibilizado, de tanta dopamina que é liberado durante esses dois vícios, a pornografia e a masturbação, que situações do dia a dia dele, ele não tem tanto prazer, sim. Porque a dopamina está presente quando você faz o que você gosta. Sexo, conversar com um amigo, ouvir música. Isso é liberar dopamina pra você à vontade. Mas quando o homem é viciado em pornografia e em masturbação, esses dois vícios já liberaram tanta dopamina no cérebro dele, que ele precisa de muito mais quantidades para ter prazer nas coisas que ele tinha antes. E, consequentemente, não tendo prazer em conversar com os amigos, em sair, em comer o que gosta, em fazer as coisas que ele gosta dentro da vida dele, dentro da realidade dele, ele se torna um cara pra baixo, triste e desanimado. Se você quer ser um homem de alto valor, se liberte da pornografia e masturbação. Se você está sofrendo com isso, cara, me chama no Instagram, arroba emerson.bearing, lá eu vou ajudar você. Nós vamos trocar uma ideia, eu vou te ajudar, cara, a se libertar desse vício. Se liga, irmão.